Ó, na resolução ele tá chamando, tá ali A né, ele tá chamando esse ponto aqui de A linha, tá ali B, ele tá chamando esse ponto aqui de B linha, tá aqui C, ele tá chamando esse ponto ali de C linha. Ó o que ele bota ali ó, ele bota ali ó, 84 mais essa área, mais 40, então ele tá fazendo a área desse, mais esse, mais esse, certo ó, que é esse triângulo aqui ó, a linha B, ele tá pegando esse triângulo aqui, tá botando aqui ó, 84 mais a área do PBC linha né, que é esse aqui ó, PBC linha, mais essa área aqui que é de 40, ok? Então ele faz a mesma coisa com esse outro triângulo aqui ó, A linha CA, ele tá pegando a área dele ó, que é 30 mais 35 mais esse aqui ó, PBC linha, PAB linha, certo? Ele tá dizendo que isso é 40 sobre 30, por quê? Vamos ver, primeiro ó, ele tá dizendo que, ele pede pra você reparar que esse triângulo aqui ó, A linha BA, que é esse aqui ó, e esse outro aqui ó, A linha CA, ele tem a mesma altura relativa, né, né, a base né, quando você pega essa reta aqui como base, certo? Então eles tem a mesma altura, então quando você divide as áreas deles né, que é o que a gente tá fazendo aqui ó, essa área, dividido por essa, o que que acontece? Você tem dois triângulo com a mesma altura, então você tem o seguinte, vamos dizer que, é, esse B, A linha, seja X, e esse A linha C, seja Y, né, que são as bases dos triângulos que você tá vendo aqui, né, esse aqui, e esse outro aqui, né, com uma das áreas aqui, certo? Então, é, só o que vai diferir é X e Y, que vão ser as bases também desses outros triângulos aqui ó, A linha, B, P, A linha, C, P, então ó, quando tu faz a área do A linha, B, A, o que que tu tem? Tu tem X vezes a altura sobre 2, né, aí você pega e divide, quando tu vai pegar esse aqui ó, o A linha, C, A, tu tem Y, vezes a altura aqui, a mesma, sobre 2, então a parte da altura vai embora, o 2 vai embora, o que que você tem? Você tem X sobre Y, certo? X sobre Y, vai dar o mesmo, se tu pegar 40, que é a área desse, e dividir por 30, ó, quando tu pegar 40 e dividir por 30, vai dar exatamente aquela proporção ali, é aquela razão, X sobre Y, por quê? Porque esses dois triângulos aqui ó, esse, e esse outro aqui ó, esse aqui, né, se comportam da mesma forma, eles tem a mesma altura, então se tu dividir esse por esse, né, a área desse, pela área desse, vai dar também X sobre Y, do mesmo jeito que deu ali.